Fala aí galera, beleza? Jogando aqui na Novo Cell Mesa mais um vídeo. E galera, estamos aí há poucos dias do Real Rumble da WWE. P.P. viu esse que está muito hypado. Já fiz vídeo aí falando a respeito de um combate que vamos ter nesse Real Rumble. Que no caso é o combate entre Bob Lashley e Brock Lesnar. Combate válido pelo citron de campeão da WWE. Combate esse que muita gente aí hypava desde que o Bob Lashley fez o retorno da WWE. E eu fiz o vídeo aí falando, vi que tá muito bacana. Sugiro que vocês vejam logo após esse vídeo aqui. E hoje galera, eu vou fazer aqui um vídeo falando a respeito de um combate aí muito legal que vamos ter aí nesse Real Rumble. Combate esse que é um clássico na WWE. Combate esse que já foi invalidado no passado. Combate esse que já atravessou gerações, né? Que no caso é esse grande combate aí que é um clássico na WWE, como eu falei anteriormente. Que é entre Roman Reigns e Seth Rollins. Esses dois aí que passaram por muita coisa, né? Não só em rivalidade, mas também juntos. Até porque no main roster da WWE, eles chegaram juntos, né? Fazendo a stable lá. The Shield, que eles formavam lá, né? E depois foram campeões de tags. Foram os primeiros cintrons deles no main roster. Já que eles... O primeiro cintron que eles tiveram, né? Foi justamente juntos. Foi cintron de tags. E aí depois, mais adiante, o Shield separou. Cada um seguiu o seu rumo. Aí o Shield voltou várias vezes, né? E teve mais... Nas vezes que eles tiveram carreira solo. Cada um tem sua conquista. Inicialmente o Roman Reigns era um cara mais do main card. E depois o Seth Rollins pegou mais esse posto de main card. E foi as vezes também que eles se enfrentaram, né? Não só pros cintrons, mas também shows semanais. Que sempre houve grandes combates. São dois caras que se conhecem bastante. E aí, diga as passagens, são muito amigos na vida real, né? Então são dois caras, assim, que tem uma história. E também, esses dois aí já fizeram muita coisa na WWE, né, cara? O Seth Rollins lá no período dele, em que ele fazia parte da autoridade. Em que muitos apontam esse como o melhor tempo do Seth Rollins na WWE. Que ele era aquele rio lá que começou lá a fujão. Depois ele passou a ser um cara mais corajoso e tal. Aquela face que ele riu na autoridade. O Rollins, como sempre, é aquele cara que inicialmente era enfiado goela abaixo. Não só inicialmente, mas por muito tempo foi desse jeito, né? Até que no ano passado o Rollins assumiu, né? Esse personagem aí de chefe da tribo. E que, tipo, atravessou gerações de certa forma. Porque a gente teve aí um cara que antes, de forma alguma, ele era apoiado, né? Era um cara que era bastante criticado, né? E não foi nem ano passado isso, até me confundir. Foi em 2020 que começou isso, né? E o Roman Reigns, que ele que era um cara bastante criticado. Eu, particularmente, a minha maior crítica que eu fazia a respeito do Roman Reigns. Era o fato de que a WWE colocava ele como um cara pra ser top guy. Mas, assim, eu até podia vir um top guy nele. Mas, contando que o Roman Reigns ia melhorar essa questão de promos, né? E o personagem dele também precisava evoluir um pouquinho. Mas, até esse empurrãozinho do personagem até podia melhorar. Mas, o que eu ia pegar lá no pé do Roman Reigns é a questão de promos. É muito, assim, chato você ter um top guy numa empresa que não sabe promar. E isso conquistou aí... O Roman Reigns conquistou esse negócio. Depois que ele fez a Hiltran dele, né? Que ele ganhou o Cinturão Universal. Ter um personagem no Vale, chefe da tribo. Formou o Estebo com os irmãos Uzo. Então, assim, foi um cara que fez muita coisa, né? O Renato dele tá com umas coisas chatas aí hoje. De certa forma, sim. Tem alguns pontos aí no Renato do Roman Reigns. Que realmente tão chato. Eu até tava conversando um dia desse aí com um amigo. Sobre isso daí. Mas... Foi, assim... Um cara que já tá com o Renato longo, né? Ele já teve o Renato de 500 dias como campeão aí universal. E agora vai enfrentar o Seth Rollins. Onde muitos tão apontando que, diga essa passagem, o Seth Rollins já venceu o Roman Reigns por esse cinturão. Porque é bem engraçado o quanto que eles forçaram, de certa forma, o Seth Rollins para enfrentar o Roman Reigns. E quando eu falo de forçar, é assim... A W fez um monte de esforço pra o Seth Rollins enfrentar o Roman Reigns. Porque, vamos lá... O Seth Rollins, ele não tá na brand do Roman Reigns. Vamos começar por isso daí. Ele tava no Raw, né? Diga essa passagem, não fazia muito tempo que ele foi draftado. E aí, ocorreu que colocaram ele mesmo assim pra enfrentar o Roman Reigns. Por esse cinturão. Que já foi, assim, bem impressionante, né? Porque o Seth Rollins tá em outra brand. E ocorreu que também o Seth Rollins, ele tá real, né? Ele não tá face. E a WWE colocou o Seth Rollins, mesmo assim enfrentar o Roman Reigns, mesmo ambos estando no heel. O que foi muito surpresa, porque geralmente as rivalidades no geral aí é um heel com face, ou um tweener com face. Ou... Ou, ao menos assim, nunca geral... Eu nunca vi, assim... Raramente, né? Eles colocavam uma rivalidade em um heel com um heel. E quando colocavam, geralmente era um babyface no meio da conversa. Mas agora a gente vai ter uma rivalidade de heels. Não sei se algum dos rejeitos no papel era de tweener nessa rivalidade. Mas é muito impressionante o quanto que a WWE se esforçou pra colocar esses dois juntos aí se enfrentando, né? Não só pelo clássico também, mas tem uma desconfiança aí de que o Seth Rollins, ele vá sim vencer o Roman Reigns. Apesar de que eu tenho minha desconfiança a respeito do Seth Rollins ganhando o Roman Reigns, porque... Eu, muito assim, não vejo o Seth Rollins ganhando o Roman Reigns, cara. Porque o Seth Rollins não tá das melhores fases, né? Ele melhorou um pouco depois que ele foi pro Raw. Mas as fases dele não estavam muito boas, né? Você lembra muito bem que no SmackDown o Seth Rollins veio numa fase bem ruim, né? Ele veio com diversas derrotas. E... Até em Russell Man, né? Ele veio com derrota. E depois ele deu uma melhorada depois que ele voltou pro Raw. Que, de certa forma, o Raw foi a casa do Seth Rollins, né? Isso aí é inegável. E eu não sei se por causa disso que eu não vejo o Seth Rollins, ele muito assim, pra vencer o Roman Reigns. Mas eu não criticaria se ele vencesse, tá? Eu não acharia ruim. Porque essa era uma recuperação pro Seth Rollins, né? Porque o cara já foi há um longo período que ele não ganha um cinturão. Desde que ele fez aquela heel turn dele, né? O único cinturão que ele conseguiu vencer foi o de Tags, né? E ele tava no Raw ainda nessa época. Depois ele foi pro SmackDown, só se ferrou no SmackDown, desde que ele foi pra lá. Ele não venceu nenhuma rivalidade. Tô a rivalidade usada no final. Basicamente quem venceu foi o adversário dele. E aí depois foi draftado aí de volta para o Raw. E agora vai ter essa chance aí, né? Contra o Roman Reigns. Onde muita gente aponta aí que o Seth Rollins vai vencer, né? Então é um... E diga as passagens também pelo clássico, né galera? Porque é um clássico, o Seth Rollins e o Roman Reigns. Como eu falei anteriormente, e volto a ressaltar, os caras se enfrentaram várias vezes. Se conhecem muito bem em Rind. Então vai ser bem interessante ver esses dois aí se enfrentando. Eu realmente tô curioso pra ver. Até porque são dois caras aí que... Eles estão aí com, de certa forma, com movesets novos, né? Então, eu realmente quero muito ver esses dois aí se enfrentando. E acho que vai dar um bom combate, né cara? Assim como no geral a gente tem um card aí do Raw que tá bem interessante. Né? Então, eu acho que vale muito a pena ver. Porque esse aí vai ser mais um combate que vai chamar muita atenção. Além de claro, a gente já tem aquele ali do Brock Lesnar e do Bob Lesnar. Que eu já falei em um outro vídeo. E esse aí também, eu acho que é um dos mais chamativos. tirando a própria Rumble Match, tá? Eu acho que esse aí seria o mais chamativo pelo fato de a gente ter esse clássico entre esses dois, né? E dois clássicos que tão assim com personagens assim novos, né? Se enfrentando. Quer dizer, o Setron é tão novo assim, mas... O Drummer Reigns é um personagem que a galera vem gostando muito. Então são dois caras aí que, de certa forma, eles atraem muito, né? E ver esse crossover desses dois, depois de um longo tempo, né? Eu acho que vai dar muito bom.